Décimo oitavo volume da obra Paz e amor e fraternidade racionalmente E assim o animal racional com os seus argumentos sem lógica e sem base ficando a vida inteira à mercê das ilusões dentro dessa fogueira onde todos sofriam sem saber porquê Hoje tudo mudou por terem conhecimento do porquê dessa fase de animal O porquê de tudo isso e de todo esse desacerto Hoje sabendo o porquê dessa fase inconsciente e conhecendo a fase consciente Daí o equilíbrio permanente de todos E assim havendo paz, amor e fraternidade Tudo será resolvido porque o imunizado vive orientado pelo seu verdadeiro mundo de origem E uma vez orientado pelo seu verdadeiro mundo de origem Ele vive em paz, com amor e fraternidade E assim todos se imunizando viverão em paz, com amor e fraternidade Por todos serem orientados pelo mundo racional O mundo verdadeiro da origem do aparelho racional A terra em pouco tempo será um verdadeiro paraíso racional Todos se entendendo, todos se compreendendo E todos desejando o bem uns dos outros Havendo o verdadeiro equilíbrio da humanidade Por meio da cultura racional A cultura racional traz para todos a paz, a fraternidade e o amor racional Então, todos têm que conhecer o que é a cultura racional Que é do seu verdadeiro mundo de origem Todos têm que conhecer a sua origem E todos têm que conhecer o verdadeiro mundo Que não conheciam Todos têm que saber Por que foram parar aí Com esse corpo de lama Fedorento Seborrento Murrinhento Todos têm que saber Todos têm que saber a causa e o porquê Dessa situação vexatória Dessa situação ridícula Então, todos têm que conhecer a cultura racional Que é do mundo da origem de todos É do mundo verdadeiro de todos De onde todos saíram E para onde todos voltarão Então, todos têm que conhecer Uns mais cedo e outros mais tarde Uns se interessando mais cedo E outros desinteressados Por burrice Por descuido Mas chegando à mesma conclusão de todos Embora mais tarde um pouquinho Porque o caminho real Porque o caminho real Verdadeiro Racional É a cultura racional Então, todos de volta para o seu verdadeiro mundo O mundo racional Queiram ou não queiram Porque está na hora de todos saírem daí Da matéria para fora Já ninguém está mais suportando E aguentando a vida da matéria A vida da matéria Já chegou num apodrecimento tal E por estar tudo podre Todos estão descompreendidos E desentendidos Sem saber o que fazer Para alcançar o verdadeiro bem-estar De forma que O povo Universalmente Não está mais suportando A degradação O sofrimento Os padecimentos Os tormentos O desespero O desassossego As lutas A brutalidade da vida da matéria Ninguém está mais suportando Tudo é aparência só E como estão cansados de ver Todos vivendo de aparências O apodrecimento Já chegou no auge Da desilusão de todos Não há mais quem possa viver iludido E por isso Todos desconfiam de tudo Até de si mesmos Ninguém tem confiança em mais ninguém Confiando e desconfiando Todos num desequilíbrio De tal forma que ninguém tem sossego Todos com medo de tudo Duvidando de tudo Desconfiando de tudo E experimentando tudo Para ver se acertam Ou não A dúvida é reinante Sobre todos os pontos de vista A desconfiança É geral A vida chegou num amadurecimento tal Que já passou De amadurecido Está podre Tudo é podridão Tudo é aparência só A vida chegou num auge Tamanho de desespero Que não há quem viva satisfeito Com a vida que tem Aparentam estar satisfeitos Mas verdadeiramente Não estão satisfeitos Porque ninguém tem satisfação De estar nessa categoria De sofredor E de mortal Ninguém tem satisfação De viver de aparências E de ilusão Ninguém tem satisfação De viver de experiências Experimentando para acertar Ou não Ninguém tem satisfação De viver nessa agonia Agonizando sempre Ninguém tem satisfação De viver nessa dúvida Horrorosa e pavorosa Ninguém tem satisfação De viver nessa indecisão Constante de tudo Ninguém tem satisfação De não ter garantias De coisa alguma Ninguém tem satisfação De viver aí Exposto a ser vítima De todos os males Ninguém tem satisfação De viver iludido De viver de ilusão Ninguém tem satisfação De viver como um traidor De si mesmo Ninguém tem satisfação De viver com medo De tudo Ninguém tem satisfação De lutar pelo nada Por a correspondência Do nada Ser nada Ninguém tem satisfação De viver Inglorificado Dessa maneira Horrorosamente Pavorosamente Ninguém tem satisfação De viver Nesse sobressalto cotidiano Sempre sobressaltados Sempre sobressaltados Sempre preocupados Sempre assustados Ninguém tem satisfação De viver no inferno Desse E dessa maneira Ninguém tem satisfação De viver no mundo Sem saber porquê Ninguém tem satisfação De viver em um mundo Sem saber o porquê dele Ninguém tem satisfação Ninguém tem satisfação De viver nessa constante Indecisão E assim Ninguém tem satisfação De viver como vive Sem sossego Vejam Que a revolta de todos É muito grande A insatisfação de todos É muito grande Por viverem como viviam Numa luta constante Sem recompensa Tudo Ilusão E nada mais O que é ilusão? Mentira Então Todos enganados Todos enganando A si mesmos Traindo a si mesmos E sofrendo As consequências Que é o sofrimento Permanente Cada vez mais E cada vez maior Ninguém tem satisfação De estar exposto Nessa vida Dos desastres Desastres De toda ordem Ninguém tem satisfação De viver perigosamente Da maneira que vivem Ninguém tem satisfação De viver em falso Pisando em falso Porque não sabia Por que Que vivia E pisava em falso E assim Hoje O tabernáculo racional Em suas mãos A verdadeira cultura Do aparelho racional Trazendo para todos A paz O amor E a fraternidade racional Todos dentro Do seu mundo de origem Na fase racional Mas falando Sobre um pedacinho De como viviam Na fase de animal racional Dentro da fase racional A vida é racional A vida é de paz Amor E fraternidade racional E assim Vejam que o universo Chega agora No fim De sua existência Total Por chegar A fase racional A fase positiva Racionalizando Tudo No seu verdadeiro lugar Hoje A satisfação de todos É exuberante É uma satisfação Tão grande Que é difícil De explicar Por encontrarem E conhecerem A definição Do seu ser A definição Do mundo Zero Zero Por ser O mundo do nada O mundo Da matéria Então hoje A satisfação De todos É tão grande É incalculável Por saberem Que o corpo fluídico Que é a vida eterna Que deu causa Ao micróbio Já não está mais aí Dentro do calor Já não está mais aí Dentro da deformação Já seguiu Para o seu verdadeiro Mundo de origem O mundo racional Já está no mundo racional No meio dos puros Limpos e perfeitos Porque somente aqui Ficou o seu feito Que é esse corpo de matéria Esse corpo de nada Por surgir do nada E voltar ao nada Isto é Voltar a zero E assim Vejam que agora A vida é racional Por estar aí A cultura racional A cultura verdadeira Do aparelho racional Hoje Já não são mais Aqueles que eram Estão todos modificados E bem modificados Agora É ler E reler Para se desenvolver Racionalmente Adquirir a vidência racional E desenvolver em seu ser A vidência racional E ver o mundo racional Ver os seus habitantes Ver os seus habitantes Que são seus irmãos Dialogar com eles Fazer conferências com eles Palestras com eles E ser orientados por eles E assim Tudo dando certo Na vida de todos A orientação racional A orientação do verdadeiro equilíbrio Do aparelho racional Então Está aí A maior alegria De todos no mundo Voltar para o seu mundo Verdadeiro O mundo racional A maior alegria De todos É saber Que não vão mais Nascer aí Para sofrer E morrer A maior alegria De todos É saber Que na fase racional Não há morte E sim A vida continua No seu verdadeiro mundo De origem Saindo da vida Da matéria Saindo dessa Deformação racional E continuando a vida No seu mundo De origem Não há mais morte Na fase racional A morte existia Na fase De animal racional Essa fase Era a fase Dos mortais Porque não conheciam O seu verdadeiro Mundo de origem Não conheciam O mundo racional Sabiam que eram Animais racionais Mas não conheciam O seu mundo De origem O mundo racional Então Na categoria De animal racional Aí morriam E aí Tornavam a nascer Por não conhecerem O seu mundo O seu verdadeiro Mundo de origem O mundo racional Agora Todos conhecem E todos voltando Para o seu verdadeiro lugar O seu verdadeiro mundo O mundo racional Então Não há morte Na fase racional A vida Que é o corpo fluídico Sai daí E continua A vida No mundo racional Então Esta É uma das maiores Alegrias De todos Universalmente Saber que o corpo Fluídico Que é a causa Do seu corpo De matéria Já não se encontra Mais Aí dentro Dessa deformação E sim No seu verdadeiro Mundo de origem O mundo racional Esta É a maior Alegria E satisfação De todos De terem A verdadeira Certeza Com base E com lógica Que não vão Nascer mais aí Porque as provas Nascendo em si mesmos Ao adquirirem A vidência racional Vendo seus irmãos Do mundo racional Vendo O mundo racional Vendo A luz racional E sendo orientados Pelo seu mundo De origem O mundo racional Então Com todas Essas provas E comprovações Tem certeza Com base E com lógica Que não vão Mais nascer aí Nessa vida Do nada Então Essa é a maior Felicidade De todos Universalmente Que viviam Dentro da fase De animal racional Sem saber Definir A sua situação Por viverem Como um animal E assim Hoje A alegria De todos Universalmente É muito grande É a maior Alegria De todos Os tempos Todos Alegres Como nunca Estiveram Nunca tiveram Tanta satisfação Todos Alegres Felizes E contentes Por terem A sua situação Definida E divulgada De uma vez Para sempre Encerrando assim A vida Da matéria A vida Do mal E dizendo Com base E com lógica Com certeza Racional Eu aqui Não nascerei Mais É a última Vez Que aqui Nasci Como um Condenado A sofrer Sem saber O porquê Sem saber A causa E a razão Da categoria De animal E condenado A morte Sem saber Porquê Nem muito Menos A causa Dessa condenação Porque vivíamos Como um animal Um animal Racional E assim Vivendo Nada de certo Sabiam Sobre a situação Em que se Encontravam Todos Nessa categoria Inconsciente De animal Racional Hoje Tudo divulgado E definido Na fase Racional Então A alegria De todos É geral Não há mais Quem viva Aborrecido Não há mais Quem viva Contrariado Não há mais Quem viva Nervoso Não há mais Quem viva Preocupado Não há mais Quem viva Com medo Enfim O equilíbrio Chegou Porque Todos São orientados Racionalmente Dentro Da fase Racional Por todos Estarem ligados Ao seu Verdadeiro Mundo De origem O mundo Racional Então Não há mais Necessidade De viver Como viviam Na fase De animal Racional Na fase Inconsciente Na fase Dos martírios Cruéis Do animal Racional Hoje Estão vendo O grande Espetáculo Racional Universalmente A luz Racional Iluminando Todos Todos Alegres Contentes E muito Impressionados Com a verdadeira Luz Divina A luz Do seu Verdadeiro Ser E dizendo Até que Enfim O mundo De sofrimentos E tormentos Chegou Ao seu Fim O mundo De matéria Não podia Continuar Mais assim Porque A própria Matéria Estava em Grande progresso De poluição Cada vez Mais podre Cada vez Tudo Mais fraco Cada vez Mais A pior Que horror Onde iam Parar Dessa maneira Vivendo Contra si Mesmos E assim Vejam Que hoje O clamor De todos Universalmente É um clamor De louvor Ao mundo Racional Um clamor De louvor Ao racional Superior Todos Louvando Por uma Boca Só Por um Pensamento Só Por todos Estarem em Contato Com o seu Mundo De origem Recebendo Todas as Orientações Precisas Para o seu Equilíbrio Racional Enquanto Permanecerem Com essa Vida Provisória De matéria E daí Tudo Dando certo Na vida De todos A terra Se tornando Um verdadeiro Paraíso Na fase Do seu Fim A fase Do animal Racional Começou Racional E acabando Racional Então Agora Todos No mundo Volvidos Com a sua Atenção Para o Mundo Racional Todos Falando E comentando Sobre o Mundo Racional O mundo Verdadeiro Do aparelho Racional A vida Sendo Racional E todos Vivendo Racionalmente A vida Consciente A vida Positiva A vida Em que Todos Tem grande Prazer De viver Por tudo Dar certo Na vida De todos Então A prazer De viver A verdadeira Felicidade A felicidade Racional A paz O amor E a fraternidade Racional Por estarem Dentro Da fase Racional E assim Tudo Belo Racionalmente Tudo Lindo Racionalmente Tudo Brilhando Racionalmente E mais Um pouquinho O mundo Inteiro Em festa Para o Resto Da vida Festejando A despedida Da vida Do nada Todos Festejando A sua Glorificação Racional Sem saber Que aqui Não nascerão Mais Festejando Por conhecerem E saberem Que a vida Continua No seu Verdadeiro Mundo De origem Festejando O conhecimento Racional Festejando A imunização Racional Festejando O representante Do mundo Racional Homenageando O representante Do mundo Racional Enfim Festejos De toda Ordem De todas As maneiras De todas As formas O acontecimento Da solução De todos Da vida Da matéria Festejando O acontecimento De estar Encerrado O mal Para sempre Da vida De todos E assim Festejos E mais festejos De honra E glória Racional Festejos Honrosos Sobre o conhecimento De cultura Racional Não vão mais Parar de Festejar Festejando A sua Verdadeira Salvação Festejando A sua Reintegração Na eternidade Que é O mundo Racional E assim Os festejos Serão Por uma Infinidade De motivos Que não Há recompensa Alguma Que possa Retribuir A maior Magnitude Racional Universal Para todos A vida Vibrará Racionalmente Para sempre Eternamente Porque a vida Continua na eternidade Que é o mundo De origem De todos O mundo Racional Vejam Que assombrosa Magnitude Assombroso Êmulo Inigualável O desencanto Dos encantados Que viviam No encanto Amargurados Na categoria Ridícula De animal Racional Na categoria Ridícula De inconscientes Sofrendo Sempre Como sofredores Sem recurso Algum De solução A não ser A multiplicação Da destruição De si mesmos E dos demais A monstruosa Categoria De animal Racional Basta ser animal Para ser um monstro Basta ser animal Para ser um selvagem Basta ser inconsciente Para ser um monstro Basta ser inconsciente Para ser um selvagem E assim Categoria ridícula De animal Racional Era a categoria De monstros E daí As multiplicações Das selvagerias As multiplicações Das injustiças As multiplicações De todas As ruínas As multiplicações Das poluições De todas As formas De todos Os jeitos De todas As maneiras Natural E artificial Vejam Como foi dolorosa A fase De animal Racional Agora Na fase Racional Tudo Diferente Tudo mudou E por isso Tu mudaste Também Vejas Quem eras E vejas Quem tu és Como tu eras E vejas E vejas Como és Tão mudado Como do preto Para o branco Porque saíste Da fase de animal E entraste Na fase racional A fase De recuperação Do animal Hoje És completamente Diferente Não és Mais aquele Bicho Que eras Pensavas Como bicho Eras Mesmo Horroroso E pavoroso Hoje É que tu Vês Como tu mudaste Eras Um desequilibrado Hoje Veja o equilíbrio Que tens Como mudaste Como do preto Para o branco Porque estavas Dentro da fase De animal A fase Inconsciente E agora Estás Na fase Racional Então mudaste E vais mudar Muito mais ainda Para melhor Em tudo E assim Vejam Quanta felicidade O viver Certo Saber Que está Certo Provar E comprovar O porquê Que está Certo Porque provam Com base E com lógica Na fase Consciente A fase Positiva Então Tinham que mudar Mesmo muito Porque estavam Na fase Inconsciente De animal E agora Estão dentro Da fase Consciente A fase Racional Então Tinham mesmo Que mudar Como do preto Para o branco Como da noite Para o dia Hoje Pensam Tão diferente Do que pensavam Na fase Inconsciente E assim Serão todos Universalmente A vida Racional Vai cada vez Lapidando mais Remanescentes Da fase De animal Racional Cada vez Vão ficando Mais lapidados E conforme Vão sendo Lapidados Vão cada vez Mudando mais É o seu caso E o caso De todos Brilhantes Brutos Brutos Na fase De animal Racional Agora Mudaram Como do preto Para o branco O que eram E o que são Como viviam E como vivem Completamente Diferentes Hoje Todos vivem Em paz Dentro da fase Racional Na fase De animal Racional Não tinham Sossego Nem davam Sossego Aos demais Viviam No inferno Viviam Esquisitamente E daí Para a frente Mudando cada vez Mais para melhor Racionalmente E assim O mundo Está atravessando A fase De sua recuperação Racional A recuperação De todos Racionalmente Todos se entendendo Todos se compreendendo E todos Vivendo orientados Racionalmente Pelo mundo Racional O verdadeiro mundo Da origem Do aparelho Racional Que sois um deles Como todos são Aparelhos Racionais Então Todos aparelhados No seu verdadeiro Mundo de origem O mundo Racional Todos aparelhados No mundo Racional O mundo Verdadeiro Do aparelho Racional Agora sim Chegaram No seu lugar Verdadeiro Todos chegarão Os que não chegaram Hoje Chegarão amanhã Uns mais cedo E outros mais adiante Um pouquinho Mas todos chegarão Nunca esperavam Na vida Que iam mudar Tanto Nunca pensaram Em semelhante coisa E assim São os demais Por estarem Na estrada certa Vão acertar tudo E vão acertando Todos Lapidando tudo E lapidando todos Racionalmente Não se assustem Eu estou falando É com você mesmo Está assustado Ou está achando graça Está rindo e dizendo É verdade Como eu mudei tanto Parece até mentira Que eu estou mudado Eu estou mudado mesmo Como do preto Para o branco Ou mais um pouquinho Ainda E assim Veja como Eu estou lhe vendo Porque estou aí Junto de você Assistindo dia e noite A sua leitura E todos os passinhos Que você está dando Em sua vida Eu O racional superior Estou assistindo Juntinho de você Noite e dia Dia e noite Você não está Mais sozinho Desde que conheceu A cultura racional Mas Não precisa ficar emocionado Não precisa chorar O choro É natural Pela emoção De quem está sentindo O que eu estou falando Há necessidade De eu Lhe dizer Estas palavras Para que veja E sinta Que não anda sozinho Tudo que você precisa Que necessita Já vem aí adiante Já vem aí a caminho Vamos com calma Racionalmente Vencendo Essas Insignificantes Coisas da vida A vida da matéria É assim mesmo Cheia de formalidades Mas que tudo Racionalmente Vai sendo resolvido E desenvolvido Racionalmente Quem vive Consciente Racionalmente Vence sempre Os obstáculos Da vida De aparências Mas é preciso Calma E persistência Na leitura Para que tudo Dê certo Racionalmente E assim A razão do mundo É racional E o fim do mesmo É racional A razão de serem É racional E o fim de assim serem Também é racional Então Tudo É racional Hoje Então Mais do que nunca Por estarem ligados Ao mundo Racional São orientados Pelo mundo Racional Pelo seu verdadeiro Mundo de origem Ao qual O aparelho Está ligado E tudo assim Dando certo Na vida De todos Calma Para vencer Tudo Racionalmente A calma Racional É o equilíbrio Racional Então Então Falando em calma E falando em equilíbrio É a mesma coisa O ponto de vista É o mesmo E assim É a vida Racional De paz Fraternidade E amor E assim sendo Tudo e todos Brilhando Racionalmente A vida Do racional É a vida Dos puros Limpos E perfeitos Da pureza Da perfeição Todos sendo orientados Pelos puros Limpos E perfeitos E assim sendo Tudo dando certo Na vida De todos A vida Consciente Dentro Da fase Racional A vida Racional Então Não há mais O que pensar É ler E reler Para conhecer Profundamente Racionalmente O que é Cultura Racional Cultura Racional É o fim Da vida Material Porque Cultura Racional É do Mundo Racional E quem A possui Já está Ligado No seu Verdadeiro Mundo De origem Portanto A cultura Racional É uma É a cultura Consciente Racional E a cultura Do animal É outra É a cultura Inconsciente A cultura Negativa Então Agora Todos felizes E contentes Por encontrarem Explicação Do porquê De tudo Dentro Das duas Fases A fase Consciente E a fase Inconsciente As explicações De tudo As definições De tudo As perguntas E respostas De tudo Então Se tornando O conhecimento Completo E o que É completo É racional Então Todos Equilibrados Racionalmente E sentindo O efeito Do equilíbrio E dizendo A vida Equilibrada Racionalmente Tudo é Porque Tudo dá certo Na vida De todos E assim Como diz O outro Vagamos Muito Na fase Inconsciente Vivíamos Vagando Por não Sabermos Como éramos Assim Inconscientes Por não Sabermos Por que Éramos Assim Como animais Racionais Vivíamos Vagando Porque Não Sabíamos Por que Estávamos Vivendo Em um Mundo Que ignorávamos O porquê Dele O mundo Da vida Da matéria Com esta Vida Fraudulenta A vida Da matéria Tínhamos Mesmo Que pensar Muito Sem nunca Podermos Chegar A uma Conclusão Real Da vida Por a Categoria Ser De animal Racional E como Animal Tudo era Limitado Assim Sendo Não Podíamos Desvendar Coisa Alguma De certo Por isso Vivíamos De experiências A vida Inteira Sempre A procura Do certo E sempre Por acertar Quanto mais Se procurava Acertar Sempre Por acertar Era a vida Dos desacertos A vida Da deformação A vida Da inconformação Todos Inconformados Com a vida A insatisfação Era reinante Todos Insatisfeitos Uma vida De desconsolos Sempre Desconsolados Aflitos Aborrecidos Tristes Nervosos Desanimados Desanimados Uma vida Sem ânimo Por sermos Derrotados Pelas aparências Pelas ilusões Pelos sonhos E daí Surgiram Os fracassos De tudo Por isso Sempre Por acertar Sempre Procurando Acertar E sempre Por acertar E daí A multiplicação Dos desacertos Em tudo A evolução Era somente A evolução Do mal A multiplicação Do mal Pelo progresso Ser material E uma vez O progresso Sendo material Havia A multiplicação Do mal E a multiplicação Dos males E assim Desse jeito Nunca poderiam Viver Satisfeitos Aplausos